Ela, 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 ela Ela, 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 ela level Tais bem. Desculpe Certamente que não foram jovens da centralidade quem fizeram com que o senhor Mendes ficasse certo. Para efeito temos que seguir em frente. Mas como é que fica o caso, chefe? Caso encerrado. Não faça isso, chefe. Caso encerrado! Eu nunca vou descansar enquanto nem encontrar a pessoa que te causasse a desgraça. Custa o que custar, pai. Eu vou me vingar dessa pessoa. Você vai sonhando e eu vou realizar. Batista, eu prometo que tu vais me ajudar a encontrar e a se vingar da pessoa que causou o seu nome, meu pai. Eu prometo. Batista, me prometo pela tua saúde que tu vais me ajudar a realizar esse sonho. Eu vou te ajudar. Por isso é que eu te amo, amo, amo. Amo, amo, amo muito, 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 muito. Não te amas aqui, Santinho. Foi você. Mas estou livre. Cala a boca. Cala a boca. Vamos colocar. Você vai desistir da peseta. E vais me ajudar a casar com ele. Nem com ele. Nem com ele. Nem com ele. A peseta vai ser minha. E não te inventas nisso Fora Fora, rapaz Perdoa, sai daqui Sai daqui Eu preciso da tua explicação Esse rapaz é um simples passageiro Se eu quero te assustar Você não conhece quem é o Toninho Ele sempre complicou a vida de todos Foi bom que te vê Eu preciso da tua explicação Ai, mulher! Ai, mulher! Bom dia. É preciso falar com o notista? Meu filho viajou. Pra trás da sua bolsa tentar ofrestar um pouco a sua cabeça. E aí tem quem tentar se atrever em atrapalhar através do seu sossego? Coixas. Não. 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 Legenda Adriana Zanotto